Moranguinho, aventuras em tutti frutti. Moranguinho, aventuras em tutti frutti. Moranguinho, aventuras em tutti frutti. E tem molto più. E tem molto più. E' una verdadera obra di arte nas unhas. Oh, grazie. 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 Eu sinto muito, pessoal É melhor eu ir fazer algo em outro lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Ai, o que é que eu estou fazendo? Oh, acho que isso não está dando certo Talvez um pouco de silêncio me ajude a dar uma solução Olha, ameixinha Oh, olá, vem nadar um pouco O tempo está tão agradável Ah, bom, ele está, estava tão agradável Então, ah, o que achou do seu glamour esmalte? Ah, ficou, ah, ah, maravilhoso É, maravilhoso E a prova d'água? A prova d'água? Jura? É, não sai na água Por mais que você esfregue Que sorte a nossa Eu não aguento mais isso Música é legal de vez em quando Mas o dia todo e a noite toda Eu não consigo pensar direito Tente dançar com duas músicas ao mesmo tempo A que você deveria dançar E a outra que vem do seu glamour esmalte Acho que as pessoas não estão indo muito à loja Porque estão ficando enjoadas da música do glamour esmalte O que nós vamos fazer? Eu não sei Talvez a framboesa e a amora possam pensar em alguma coisa Ah, boa ideia Enquanto isso, vamos sair daqui Então, o que vamos fazer agora? Eu não sei O que podemos fazer? O que? Você disse que quer menos lazer? Não, eu disse o que podemos fazer Bem, a primeira coisa a fazer é nos livrarmos desses fones Eles são quase tão ruins quanto o glamour esmalte Então, o que faremos? Certo, fiquem todas com as mãos bem paradas Olha, nós temos que dizer a Limão Que esse negócio não está dando certo Mas como vamos fazer isso? Ela tem tanto orgulho disso Pois é Eu nunca vi tão animada com uma coisa Amagoaremos muito dizendo a verdade Eu que não vou contar isso a ela Se ela descobrir que não gostamos do glamour esmalte Bom, ela... Ela... Ela pode parar de fazer unhas pra sempre Nossa, ela pode até parar de fazer penteados Ela pode nunca mais falar com a gente Ela pode fechar o salão e se mudar daqui E vai ser nossa culpa por sermos tão cruéis É verdade A Moranguinha nunca faria uma coisa dessas Ela é muito carinhosa É Eu retiro o que eu disse sobre abrir o jogo pra Limão Prefiro ir aos confins da Terra Do que ferir os sentimentos dela Eu iria além dos confins da Terra Bom, já eu... Ah... Já eu... Eu ficaria usando o meu glamour esmalte pra sempre Nós também Então tá decidido Nós nunca diremos a Limão que o glamour esmalte Tá tirando a gente do sério Certo É um passo muito simples, Laranjinha Basta fazer exatamente o que eu fizer Tá bom Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quatro Cinco Seis Um, dois, três Sete Oito Um Não Que soninho bom que eu estou sentindo Vou dormir O quê? O quê? Onde será que elas estão? Está procurando o que, Limão? Framboesa e Laranjinha Elas marcaram um piquenique comigo Mas não apareceram Que estranho O que será que aconteceu? Parece que a Amor e a Meixinha andam Me evitando também Será que estão bravas comigo? Bravas com você? Talvez eu tenha feito algo errado Ou talvez elas não gostem mais de mim Não vejo por que alguém não gostaria de você Já sei Que tal fazer meu amendoim doce depois e fazer o piquenique com você? Ah, Moranguinho, obrigada E então, quando acabarmos Você pode passar na casa das outras meninas Para perguntar se está tudo bem Perguntar? Ah, eu não Eu não faria isso Eu sei que às vezes dá medo fazer perguntas difíceis Mas você não prefere saber a verdade do que imaginar coisas ruins? E se a verdade for algo muito, muito terrível? Poderia ser pior do que o medo que já está sentindo? Talvez elas não gostem mais de mim Bom, eu acho que tem razão E se você perguntar por mim? Eu acho melhor você mesma perguntar É mais direto, entende? Mas ficaria feliz em ir com você se quiser Vou pensar nisso Depois do nosso piquenique Maravilha Olha, a Moranguinho acha a mesma coisa Luvas de jardinagem, essa é boa Mas ela não tem medo que a limão perceba? Oh, parece que ela está tirando Pobre Moranguinho Quanta generosidade fazer um piquenique com a limão Aguentando aquela música Oh, eu me sinto tão mal por não ter ido ao piquenique da limão Ai, eu também Mas não aguentaria ficar ouvindo o meu glamour esmalte Seja forte Prometemos ficar com nossos glamour esmalte e não abrir o jogo Não importa o nosso cansaço Não importa quantos piqueniques a gente tenha que perder Fechado? Fechado Tem razão, Moranguinho Eu tenho que falar com as minhas amigas E agora é um ótimo momento Mas você vem comigo, né? Claro Peguei Poxa, muito obrigada, limão Oi, Moranguinho Olá Eu, ah, só passei pra ver se está tudo Você sabe Tudo bem Bem? Ué, claro Por que não estaria bem? Está tudo ótimo Ah, desculpe pelo piquenique, limão Fiquei muito ocupada na loja Ah, tudo bem Eu entendo A Moranguinho foi comigo Ah, então Seu glamour esmalte está funcionando bem? Bem? Ora, claro Está bem reluzente? Tão reluzente que quase preciso de óculos escuros Que bom Muita música? Ah, amanhã, tarde e noite Bom Obrigada Eu só queria saber se estava tudo bem Tão bem quanto um tão e um bem podem ser Ficção Aventura Culinária Oi, Amora Oi Ah, ah, oi Ah, não é uma boa hora? Está tudo bem, Amora Bem? Não poderia estar melhor Ah, eu estava organizando livros ao som do meu glamour esmalte Viu? Que bom Mas é que Bem, eu não a tenho visto há alguns dias e só queria garantir que eu não fiz nada pra Bem Sabe Te deixar chateada Me chatear? Ora, não, não Então tá Que bom Bem, nos vemos por aí, então Bom te ver, limão Moranguinho Ai, foi por pouco Bosley Oh, puxa Carambolas Oi, framboesa O que está fazendo? Tá tudo bem, framboesa O que você está fazendo? Ah, nada demais Sabe, nada Só tentando fazer um ponto de costura novo Ei, já te falei o quanto amei o meu glamour esmalte Obrigada, framboesa Obrigada, framboesa Até logo Você estava certa Está tudo bem Eu acho Você acha? Bem, todo mundo disse que sim Mas tive uma pequena impressão que talvez algo não esteja bem Ai, fazer o quê? Deve ser cisma minha Eu acho Ficou feliz que tenha falado com todo mundo Foi corajosa, limão Obrigada É Eu me sinto bem melhor Eu acho Que peninha Aposto que querem saber por que chamei vocês aqui Preciso de ajuda Olha Moranguinho Para onde ele foi? O que houve com seu glamour esmalte? Ah, não estava dando certo para mim Era brilhoso demais e me distraía Pois é Não posso dançar com isso Não consigo arrumar minhas coisas Não consigo dormir Ele destoa de tudo o que eu visto Como se livrou dele? Nós tentamos de tudo Sabão e água Quete soube creme de amendoim Como você conseguiu? Eu falei com a limão o que eu achava E ela tirou Você falou para ela? Ah, mas Mas Ela está bem? Bate o coração dela Ai, moranguinho Como você pode? Eu só acho que parte de ser uma boa amiga É ter coragem de fazer uma crítica construtiva Sabe Dizer a verdade às pessoas sobre algo Para que possam melhorar no futuro E a outra parte É aceitar a crítica de uma forma positiva Como a limão fez Ela está ótima Ah, isso estava me tirando do sério Eu não conseguia pensar direito Iria esconder minha cabeça debaixo do travesseiro Eu tentei isso Não funcionou Mas estávamos aguentando isso porque Bom, para não precisar contar para a limão A gente estava Evitando isso Completamente Estávamos evitando inclusive a limão Eu sei Ela me contou Estava preocupada que estivessem zangadas Essa não Puxa, isso é terrível Pobre limã E ela até passou aqui hoje para ter certeza que estava tudo bem entre nós E eu não contei a verdade a ela Bem, só resta uma coisa a fazer Vocês vão ter que abrir o jogo Podemos? Não vamos fazê-la se sentir Mal Não mais do que já fizeram escondendo isso dela É mesmo É Devemos É realmente melhor Eu concordo Nós devemos mesmo Dizer a verdade à limão Então O que estão esperando? Vai você Não Vai você Depois de você Oi Puxa Todos vocês precisam de uma hora agora? Venham logo É o que os amigos fazem É O O O glamour esmalte A gente acha que Ele talvez Não tenha dado muito certo Não Deu certo Para 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 Está Rindo Mas por quê? Eu não Eu não tinha percebido como esse glamour esmalte pode ser irritante Não ferimos seus sentimentos? Bem É chato que não tenha dado certo Mas Queria que tivessem me dito logo Tipo Vocês são minhas amigas Preferiria que fossem honestas comigo Desculpe Não temos sido Eu tive uma grande ideia O novo e aprimorado Super glamour esmalte Jura? Jura? Não se preocupem Vou ouvir todas as sugestões que tiverem Mais opções de cores E um jeito de mudar a música Ah E um jeito de mudar o ritmo E um jeito de desligar É Todas ótimas ideias É Principalmente o botão de desligar É Era uma noite escura e pouco chuvosa Tudo estava tranquilo na pequena cidade adormecida Ninguém sabia ainda Mas coisas estranhas estavam prestes a acontecer Ahá Você aí Peguei no flagra Percebi de cara o seu disfarce Eu sabia que era você o tempo inteiro Eu, Padre Persimmon Brilhante detetive Solucionei mais um grande mistério Ah, Bosley Isso não é impressionante? Ah, impressionante Impressionante Ah O caso do sumiço da amiga Eu comecei a ler assim que o livro chegou E não consigo mais parar Não Já passou um pouco da minha hora de dormir, sabe Ah Ah, desculpa, Bosley Mas escuta só esse capítulo A noite escura e pouco chuvosa Foi seguida de um dia claro E sem uma gota de chuva sequer Usando meu incrível cérebro Eu, Padre Persimmon Brilhante detetive Persegui o suspeito Sim, sim, sim Estão maravilhosas, maravilhosas Desenvolvendo perfeitamente Teremos uma gloriosa safra de bagas brilhantes Minha nossa Como pode ser? Não pode? Mas é assim Oh, que estranho Que mistério Framboesa, Amora, Laranjinha É hora de irmos Está um dia perfeito para nadar E não queremos perder nenhum minuto Ei, esperem Cadê a Amora linda? Está em qualquer lugar, menos aqui Pensando bem, ela anda bem sumida ultimamente É Eu tinha marcado um almoço com ela ontem Mas ela me ligou e adiou para a próxima semana Com o horário do salão também Ela ligou e cancelou Amora linda? Amora linda? Ahá Oi, Moranguinho Framboesa Entrem, entrem Chegaram na hora certa para me ajudar com os livros novos Com muito prazer O que está havendo com a sua loja? Estou tentando abrir espaço para os livros de Pat e Persimmon que eu encomendei É claro que eles devem ficar na sezão de mistério Ou melhor, posso colocar alguns como mais vendidos Porque eu aposto que serão os mais vendidos E onde estão seus outros livros? Não cabia Tive que retirar todos Fazem os mistérios de Pat e Persimmon agora É tudo que eu leio Amora linda Mistérios são legais, mas Você ama todos os tipos de livros Você gosta de aprender sobre todos os tipos de coisas Mas os mistérios de Pat e Persimmon são os melhores livros que eu já li na vida E ela é uma detetive fantástica Quem me der a ser esperta como ela Você é esperta, Amora linda E que memória boa para detalhes Bem, nisso você poderia melhorar cá pra nós Hã? Ué, você se esqueceu de que marcamos pra nadar hoje? Lembra? Oh, não Era hoje? Ai, desculpe, meninas Eu prefiro deixar todos esses livros arrumados Talvez outro dia, tá bem? Está bem Tenha nossa caminhada, manhã Estarei lá Podem contar comigo É que hoje estou muito ocupada Certo Vamos, framboesa Moranquinho Moranquinho É, framboesa Venham rápido Venham ver Senhor Floriano O que foi? Não pode dizer qual é o problema? Ah, se eu dissesse, vocês não acreditariam Melhor verem com seus próprios olhos Ver o que? Ver o que? Ver... isso Oh, o que aconteceu com o pé de bagas brilhante? Contraiu um caso da rara, incomum e misteriosa Xadrezos bolinhados Xadrez o quê? Xadrezos bolinhados É uma doença que faz a planta ficar xadrez e cheia de bolinhas Oh, é grave? Não é bom? E do aspecto fashion? Xadrez e bolinhas? É péssimo O que causa isso? É um mistério Eu lembro de ter lido em algum lugar É falta de uma certa vitamina Mas qual delas? Não consigo lembrar Causa dor nas frutas? Não que eu me lembre Mas não tenho certeza Ah, o senhor pode fazer alguma coisa? Hum, talvez se eu misturar um punhado de adubo extra especial de vitaminas Claro, é isso Brilhante ideia Até mais Bem, acho melhor irmos para o lago se quisermos nadar ainda Hoje É, melhor Vamos ver se temos tudo o que precisamos para a caminhada Lanche? Aqui Binóculo? Ah, aqui Guias? Não temos A Amora ficou de trazer isso Esqueceu de trazer? Ela esqueceu de trazer ela mesma Ah, a Amora linda Vamos até lá saber por que ela está demorando Amora linda? Você esqueceu da nossa caminhada hoje? Saí para investigar O que será que significa? Amora? Você está aí? Olá! Você está aí? Amora? Detetive Amora Como estou? Bem Pathy Persimmon Obrigada O que vão fazer? Esperem, não me digam Eu vou adivinhar como a Pathy faz Ela realmente sabe como entrar na mente dos criminosos Criminosos? Bem, meu incrível poder de dedução me diz que vocês vão... Fazer uma caminhada Como adivinhou? Eu não adivinhei Eu me perguntei Por que essas meninas estão com redes de borboleta e binóculos? Que coincidência Também estávamos nos perguntando Por que será que não temos mapas para nos guiar? Que mapas para guiar? Aqueles que você deveria levar Ops Acho que foram encaixotados Para abrir espaço para todos os novos mistérios de Pathy Persimmon Bem, se quiser caminhar com a gente, é melhor se trocar Ah, meninas, desculpem Não quero atrasar vocês Olha, eu preciso muito praticar meus dons de investigação Temos bolinhos Seus favoritos De Amora Tem? Não, obrigada Eu não gosto de bolinhos Até logo Estou indo resolver outro mistério Ah, não é a Pathy Persimmon que não gosta de bolinhos? Não a Amora Bem, eu gosto dos livros da Pathy Persimmon também Mas o que aconteceu com a nossa amiga Amora? Ai, esse é o verdadeiro mistério Na minha opinião A Amora está se empolgando demais com esses mistérios de Pathy Persimmon Já sei Vamos tentar achar uma nova espécie de planta super interessante para levar para ela Algo que faça ela lembrar de seus outros interesses Quer dizer, alguma coisa tipo isso? O que é isso? Essa não Se chama xadrezos bolinhados E está se espalhando Está mesmo Meu adubo vitaminado extra especial não deu resultado Então quer dizer que todas as plantas podem acabar desse jeito? Receio que sim Eu não sei mais o que fazer E se a gente retirar as plantas que estão próximas para não se contaminarem? Sim, sim, sim Isso pode dar certo Obrigada, pessoal O senhor Floriano disse que isso pode resolver o problema Com certeza de um trabalhão E teria sido mais fácil se tivéssemos a ajuda de uma certa pessoa Sim, eu concordo mesmo Por que a gente não combina algo divertido para amanhã? Nós merecemos por trabalhar tanto Talvez um grande piquenique na campina Parece bom Mas nesse momento, preciso dormir Dormir a noite toda Vejo vocês amanhã Até amanhã, então Amor, você aí Estou prestes a desvendar o mistério do porquê essas flores resolveram se fechar desse jeito Talvez estejam tristes Talvez estejam envergonhadas Talvez porque esteja escuro E também... é isso que as flores fazem à noite? Aham! É porque está escuro E é isso que as flores fazem à noite Mais um mistério resolvido Você já resolveu esse mistério? Será que você teria tempo de resolver outro? É claro! Jura? O que é? Não, 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 não Espera! Não fala O mistério do misterioso mistério O que pode ser? Por que o mistério iria querer ser tão misterioso? Que tipo de coisa moranguinho acharia misteriosa? Aham! Venha colher uma pista Você aí! Por que as plantas estão desse jeito? Esse é o mistério Algo está deixando as plantas xadrez e com bolinhas Mas aposto que você achará a resposta em um de seus livros Não, 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 não Eu vou resolver este caso no estilo Pathy Persimmon E ela sempre começa juntando pistas E depois vem a parte divertida Parte divertida? Isso! Entrar na mente do criminoso Tentar imaginar como um criminoso pensa Hum... Por que as plantas iriam querer ficar com bolinhas e xadrez? Podem estar entediadas Aham... Aham! Já sei o que tem de errado com essas plantas Alguém anda pintando elas Mas por que alguém faria isso? Exatamente! É isso que eu pretendo descobrir Eu vou ficar aqui esperando o criminoso voltar à cena do crime Eles sempre voltam, sabia? Aprendi isso com Pathy Persimmon, a brilhante detetive Vou ficar aqui a noite inteira se for preciso Nenhum detalhe vai escapar do meu olho atento E nem desse aqui Puxa vida, isso é muito ruim Mais plantas estão com a doença agora Ei, talvez a Amora tenha desventado o mistério E cadê ela por falar nisso? Ela estava aqui em algum lugar Aham! Amora? Aham! Você aí! Então era você o tempo inteiro E sua cúmplice do crime Este caso está resolvido Então... Por que fizeram isso? Fizemos o quê? Pintar as plantas de xadrez e bolinhas Nós não pintamos nada Então o que estão fazendo aqui no meio da noite? Nós viemos ver você Para saber se estava tudo bem Inclusive já está de manhã Aham! Eu sabia! Eu só queria ver se vocês sabiam que eu sabia Entenderam? Agora, se me dão licença, tenho um mistério para resolver Em algum lugar aqui, há um mestre do crime Um malfeitor sem noção alguma de moda Ah, não! O que vamos fazer em relação à Amora? A gente não consegue mais vê-la E quando ela está aqui, não é realmente ela Ela fica fingindo ser parte Persimmon É... Eu acho... Acho que acabei de ter uma ideia Bom, vou precisar da ajuda de todas Olha só Um, dois, dois Todos têm que me ajudar, ok? Temos um outro mistério, Amora Linda Um que está nos deixando intrigadas Bem, ainda estou trabalhando no mistério do xadrez e bolinhas nas plantas Mas eu acho que posso aceitar mais um Em um mistério das múltiplas frutinhas, Pat Persimmon aceitou dez casos ao mesmo tempo E resolveu todos eles Ela é tão... Incrível Então, você aí, qual é o novo mistério? Bem, é meio que... Um caso de uma pessoa sumida Ahá! Por que uma pessoa iria querer sumir? Como Pat Persimmon diria, hora de colher uma pista ou mais Essa pessoa sumida... Não tem sido vista ultimamente, né? Pode-se dizer que não Ahá! Eu sabia! Agora, qual é a cor favorita dela? Cor favorita? Ahn... Azul E se fosse uma quarta-feira? É quarta-feira Onde poderia achar essa pessoa numa quarta-feira? Claro, se não tivesse sumida Ahn... No café? No clube do livro? Não diga mais nada Considere essa pessoa sumida e encontrada Devem estar se perguntando por que chamei vocês aqui hoje Porque... Ahn... Estamos no encontro do clube do livro? Além disso E aí, você... Descobriu quem desapareceu? Ahá! Quase! É porque eu quase descobri quem desapareceu Só mais algumas perguntinhas E este caso será fechado como uma porta batida por um forte vento, meninas Minha mente aguçada de detetive me diz que as respostas dessas perguntas estão aqui, nesta sala Que... Ah... Tipo de perguntas Qual é a comida preferida dessa pessoa? Seria... Bolinhos? Ahá! Principalmente bolinhos de amor Ahá! E os passatempos? Ah... Bem... Ah... Ah... Ela adora ler livros Ahá! É uma garota! Você disse ela? Já colhi as pistas e agora vou montar o quebra-cabeça Ela gosta da cor azul e tem uma preferência suspeita por bolinhos de amora Ela gosta de ler livros e devia estar aqui no clube do livro se não estivesse sumida E a única pessoa assim é... Sim! Bom... Quem é? Oh, anda! O suspense está demais! A única pessoa assim seria... Eu! Isso pode! É você! Aham! Você desvendou o mistério Então... Eu sou a pessoa sumida? Isso mesmo! Sim... Acho... Que não tenho aparecido muito ultimamente, né? Estamos sentindo tanto a sua falta Depressa, meninas! Para a plantação! Agora vejam, vejam, vejam Os xadrezos bolinhados contagiou tudo Isso não é nada bom É pior do que maldição Agora preste muita atenção O que houve? Os brilhos não grudam nas bagas brilhantes Exato E se os brilhos não grudam, as bagas brilhantes não podem ser colhidas Mas se as bagas brilhantes não forem colhidas Oh! Não haverá energia para a cidade funcionar Tem que haver alguma coisa que possamos fazer Mas o que nós vamos fazer? Talvez a Amora possa ajudar Eu? Você pode pesquisar Nos seus livros Eu tenho certeza que vai achar um jeito de conter as xadrezos bolinhados Posso tentar Nesse livro precisamos de um punhado disso Sim, sim, é o que está dizendo E este livro diz que precisamos de uma porçãozinha disso E deixe-me ver as minhas anotações Sim, está escrito aqui Página 324 Eu posso confirmar E finalmente Uma pitadinha Disso Pronto Isso deve resolver Espero que dê certo Esperem um pouco Esperem um pouco É muito bom ter você de volta, Amora linda É ótimo estar de volta Acho que eu não daria uma boa detetive mesmo Você daria uma excelente detetive Mas você é muito melhor ainda como amiga E isso não é mistério E isso não é mistério Até a próxima Obrigado.